Olá pessoal, vou falar do capítulo 10, formação de preços. Formação de preços, a nossa ênfase é baseada em custos. Formação de preços baseados em percepção de cliente, em valor de mercado, aí isso aí é um tema tratado mais pelo pessoal da área de marketing e de microeconomia. Então nesse capítulo aqui ele se insere nesse bloco melhoria de lucratividade curto prazo, então decisões de preços baseados em custos. Trabalhamos aqui as duas visões, a visão de mercado e a visão de custos. A nossa ênfase é baseada em custos. Então, por exemplo, na visão de mercado você tem aquela visão chamada target cost, que a gente dá uma noção introdutória sobre esse tema. Então você olha lá o quanto o mercado está disposto a pagar e o preço e tirar eventualmente a margem e aí você tem um custo meta pra trabalhar. Nós trabalhamos ao contrário, a gente trabalha numa visão, evidentemente essa visão tem uma contribuição importante, mas por limitação de escopo do nosso livro a gente focou na formação de preços baseados em custos. Pegando aquela ideia, eu preciso ter o custo certo, eu preciso saber se a minha formação de preço está de uma certa forma alinhada com o objetivo da organização. O objetivo é ganhar market share, o objetivo é ênfase em ROI, é um produto inovador, é um produto, a gente chama inovador radical, é um produto de inovação incremental, como que os diferentes métodos de formação de preços vão ser trabalhados aqui. Então, por exemplo, a base é o tal do markup, custos mais uma margem e chega no preço. Pra isso, então, a gente explora nesse capítulo uma introdução, evidentemente, sobre a questão dos impostos. Portanto, quando você estiver lendo essa obra, você tem que se atualizar na questão dos impostos. A gente trabalha aqui a questão genérica de tratamento de impostos. Se os impostos são recuperáveis, não são recuperáveis, dependendo do sistema de tributação que a sua organização se encontra. E o imposto é tributado na saída, estão todas essas discussões. E a gente, acho que o diferencial do nosso livro é como que a gente trabalha os diferentes métodos de formação de preços. Eu vou usar a margem bruta para formar o preço? Aqui a gente fala que é uma inovação incremental. É um produto, é mais um produto num portfólio. Geralmente, a organização está pensando em aumentar a margem bruta. Então, se ela quer lançar um novo produto, ela está pensando em aumentar a margem bruta quando é uma inovação incremental. Ah, mas aqui eu vou usar a margem de contribuição. Quando que eu vou usar a margem de contribuição? Provavelmente, quando você está com um ambiente de ociosidade. Então, você vai formar preço usando um enfoque de margem de contribuição. Quando você vai usar a margem EBIT? Então, essa reflexão que a obra traz. Quando você vai usar a margem EBIT? Eu vou usar a margem EBIT quando, por exemplo, é uma linha de negócio. E eu tenho informação de mercado. Então, eu não posso querer colocar uma margem EBIT muito diferente do que o mercado já trabalha. Não faz sentido. O meu preço não vai chegar num nível adequado. EBIT unitário. Aí, geralmente, aqui o que a gente fala é que é uma inovação radical. E que a ênfase é rentabilizar o ROE. Então, um produto, inovação radical, ciclo de vida é curto, portanto, você tem que maximizar o ROE. Aí, a gente vai formar preço usando o EBIT unitário, partindo de um ROE. Margem EBITida. Às vezes, as organizações trabalham com preço formando margem EBITida. Aqui, então, você trabalha com aquela ideia de que depreciação é um custo afundado. Portanto, depreciação, eu estou numa situação um pouco mais difícil. Então, vou pensar só em gerar caixa, não estou pensando em eficiência operacional. Então, esses são os temas que nós vamos trabalhar em formação de preços. Mais do que calcular, a nossa ênfase é, então, encontrar esse método de uma forma alinhada com o que a organização deseja. Era isso que eu tinha para falar desse capítulo. Obrigado. 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 Obrigado.